Veja bem, uma decisão da importância e do impacto dessa sempre surpreende, mas é uma decisão correta do ponto de vista político e principalmente do ponto de vista jurídico. Isso é o que é o mais importante. O país está assistindo um momento como esse, o feito sendo devolvido para a Câmara, para a Câmara refazer tudo. Porque senão nós não teríamos outro caminho senão o judiciário. O governo pressionou o Valdir Maranhão? Não pressionou o Valdir Maranhão, assumiu a presidência na semana passada e está tomando as decisões que ele acha correta para a Câmara. Portanto, o nosso trabalho é respaldar dentro daquilo que a lei orienta, dentro daquilo que preceitou a nossa Constituição e a lei 1079, que é aquela que estabelece o rito e as condições da defesa. Vocês esperam que o Senado acate a decisão? Evidentemente que a minha observação inicial é que não caberá o Senado acatar ou não. Até porque, se vocês observarem aqui a nota do presidente em exercício, ele começa dizendo que o presidente da Comissão Especial instou à Câmara, pediu à Câmara que se manifestasse sobre o recurso que a AGU encaminhou. Ora, se o presidente da Comissão está aqui no documento e pede informações à Câmara, evidentemente que qualquer processo, o direito ao recurso vai recorrer a quem? O advogado da presidenta recorreu politicamente, porque ao invés de recorrer para o Supremo, recorreu para a Câmara e tem que recorrer para a Câmara. Portanto, esse é o verdadeiro devido processo legal e analisado dentro da política.